Uma loura e uma morena estavam andando e do nada caíram num buraco muito fundo Aí a morena olha pra loura e fala assim Caraca, mas tá muito escuro aqui, você não acha? Aí a loura Não sei, eu não consigo enxergar nada Ai meu Deus, não, mas tá cada vez pior, meu Deus E aí, eu sou o Farupeiro, tudo bom com vocês? Mônia aqui, tô de volta Vamos continuar então Ai Deus, vambora Gente, não esquece de se inscrever no canal, beleza? Se inscreve no canal, vai ser muito top ter você por aqui Vai ser muito, muito, muito bacana Já aproveita embaixo e deixa aquele like também, né? Pra ajudar Ai, ai, a areazinha nova Filezinho Tem dois caminhos ali na ponte Eu preferi por esse aqui Opa, opa, opa Aqui é o... No início do jogo, eu passei aqui por baixo dessa ponte Ok, vamos bisbilhotar aqui Ouvi que foi você quem colocou a armadura naquele grandalhão da tropa de Taro Sim, e ele ainda ficou reclamando Foi um trabalho horrível Mas parece ter valido a pena, não? Ele já tem um corpo enorme e uma força massiva E você ainda o deixou imune a lâminas Isso é verdade, mas ele odeia aquela armadura E certamente odiou quando eu a coloquei nele Durante uma luta, remover ela é mais fácil do que você imagina Tá vendo como bisbilhotar é da hora? A gente acabou de descobrir que tem um cara super pica da galáxia Fortíssimo aqui nessa área Que tem uma armadura que é imune a lâminas Chave da casa de guarda Eu peguei uma chave aqui Ah, filho do amanhã Esse aqui é mais forte Beleza Bora pra cá então Ai Caçamba Tem uns caras da pesada aqui Caraca Ai, ai Que isso Cacete, mano Que negócio Ai Que negócio estranho Esse cara aqui é o que tem armadura Que não dá pra Tirar Como é que é? Ah Morri Morri Mano Que nojento é esse cara, velho Eu não consigo dar dano nele Como é que eu faço pra tirar? Putz Que pariu, vinho Que melequinha Tu caçamba Como é que eu faço pra tirar? Quando eu bisbilhotei os caras lá Falou que eu tinha como tirar De novo De novo Meu Deus Nada disso eu consigo defender Ele disse que eu consigo tirar É mais fácil tirar Vamos pegar esse aqui Pólvora Como é que eu faço pra tirar? Deus Cara, como? Não, eu não consigo bater Porque Essa coisa é imune A lâmina Daera Cacete, mano Não Filho da fruta O bicho já viu a gente Não tem como pegar ele na surdina Pelo jeito Eu vou simplesmente passar dele Ver o que que tem pra cá, velho Ver se eu consigo fazer alguma coisa aqui Porque Ai, tem um templo aqui Graças a Deus Uh 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 Ele parou de me procurar Então A gente está indo aqui pra baixo A gente está indo aqui pra baixo Que engraçado, velho Que engraçado, velho Ele garra a gente Olha isso Que nojento Que nojento Ele não morre Ele é imortal Sai, capiroto ruim Agora nós vamos passar direto Um NPC Oh, Glórias Caraca, eu vou entrar no meio desses trem tudo aqui Pra pegar os itens É exatamente isso Ai, meu Deus Sai, barata Você pega o item Meu Deus Eu não acredito que eu vim aqui pra pegar Puta que pariu Desci lá pra pegar óleo, mano Eu nem uso essa bosta desse óleo Tem um NPC aqui Meu Deus Olha lá Filho da mãe Cacete, mano Eu estou conversando com o NPC Como é que tu vem aqui, regaçado Que nojento, caralho Sai daqui, maldito Caraca, eu conversei com esse cara aqui Ele me deu Uma carta Meu Deus do céu, cara Tem outro bicho aqui Se um NPC me deu uma carta ali, mano Ai, pai Éterno Que lugar nojento Que lugar medonho Que lugar Coisado, velho Nossa, mano Que lugar medonho Nessa área aqui Foi só pra me ver esses bichos medonhos E pegar uma carta Que um cara me entregou ali A carta disse que precisa De um cara intacto Entendi muito bem O que significa isso Mas tudo bem Meu Deus Que... 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 Gente, água Jesus Nada ligeiro, homem Vai Gente, que lugar medonho Jesus Cristo Cara, o jeito que ele sai da água É meio estranho, né Tem anos Quero pegar aquele cara ali Absurdinho E aí, enregaçado Sai, perde Uma nojenta Infame Filho da fruta Nossa Aquele ali Eu vou te contar Ele tá na Disney Total, né Eu regacei os amigos dele aqui E ele nem me viu, velho Que isso Ô meu camarada Você tá precisando De um aparelho auditivo Viu Essa área aqui é muito rica Em itens Tem muito item Nessa área Mas eu quero muito Que essa área Acabe logo Assim O mais rápido possível Porque Eu não estou Aguentando mais Tanta escuridão Nadar nessas cavernas Escuras Ô meu Deus O cara já me viu Caçamba Como é que... Ah! Filho da fruta Sai nojento Regaçado Meu Deus do céu Se esconde um pouquinho aqui Filho de uma mãe A gente tem que matar Aquele ali primeiro Porque esse aqui Ele tem uma Ele tem uma escopeta Sei lá o que eu tinha achado É isso Morre nojento Sai Quebra essa postura Tua Peste ruim Que legal É um Elevador Uh Puxou Subindo A mulher ali Me falou Que o bagulho É muito louco Aqui E que ela Vai rezar Pela gente Caraca Tempo Sempo Monte Não sei das quantas Que não deu tempo Eu ler Mais açúcar De gato Sim Caramba Velho Que área top Isso aqui Gostei Ai Que susto Mano Tem um cara Aqui Que isso Eu encontrei Esse cara Muito bizarro Aqui Que ele não Tá falando Qualquer coisa Tá meio Biruta Ele Ele Diz que Precisa Encontrar Uma florzinha Toda branca Que florzinha Seria Essa Não sei Me senti um pouquinho Chato de que agora Viu Vem dessa floresta Aqui Tem mais um cara Aqui Pelo amor De Deus Beleza Beleza Pegamos um ali Agora vamos tentar Pegar o próximo Aqui Ai Que susto Quero matar todos Porque eu sou mal Eu sou mal Quero matar todo mundo Ai Caçamba Tem um monte Aqui Caraca Veio Tanto Me Ferrei Bonitinho Agora Caraca Eu matei Todos Todos E eu não sei Se tem porta Mano Pra cá Eu acabei De perceber Que eu acabei De fazer caca Aqui Eu fiz merda Porque eu poderia Já ter vindo pra cá Meu Deus O caminho É por aqui Ai Sai Mossego Mossego Não Barata Grilo Sei lá Meleca É essa Sai Nojento É O cara Ui Tem um monte Ai Tá caindo O teto Meu Deus Tem um cara Aqui E esses bichos Véi Meu Deus Tem tanto cara Socorro Meu Deus O que eu faço Da minha vida Você quer um bicho Pra matar É Morre Enregaçando Agora Agora a gente vaza Porque nós matou O chefe deles Caçamba Mano Meu Deus Que área mais sinistra É essa Que coisa medonha Cara Eu tô com muito medo Sinceramente Galera Eu acho que eu vou ter Que ficar por aqui Porque senão o vídeo Vai ficar muito longo Eu não Sei o que eu tô fazendo aqui É uma área Muito grande Sem boys Sem nada Eu acredito Que deve ser Um complemento Bom Assim Pra história E tal Tem muitos NPC Pra gente conversar Aqui e tal Muito item Pra pegar E no próximo vídeo A gente continua A partir daqui Beleza Um super beijo E vejo vocês No próximo vídeo Tchau tchau